Irmãos, hoje vamos mergulhar nas profundezas do Apocalipse. Prepare seu coração, pois o que você está prestes a ouvir pode mudar sua vida para sempre. Estamos falando dos olhos de fogo do Senhor, uma revelação que queima e transforma. Vamos começar com Apocalipse capítulo 1, versículo 9. João, o discípulo amado, escreve, Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Parem um momento e reflitam. João, esta é a nossa realidade hoje. Estamos em tribulação, lutando para gerar e cuidar das igrejas. O inimigo nos ataca porque estamos edificando a vida da igreja. Não se enganem, o caminho não é fácil. Mas notem, João fala também do reino e da perseverança. Lembrem-se, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não estamos em uma corridinha, meus amigos. Estamos em uma maratona espiritual que exige resistência e determinação. João continua, Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. Imaginem a cena. João se vira, e o que ele vê? Sete candeeiros de ouro, e no meio deles, alguém semelhante ao filho do homem. Agora prestem atenção ao versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã, como neve, os olhos, como chamas de fogo. Esses olhos de fogo são o foco da nossa mensagem hoje. Eles não são meros detalhes decorativos, mas uma chave para entender a natureza de Cristo e sua obra em nós. Vamos avançar para Apocalipse 4, 5. Aqui temos uma visão do trono de Deus. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem sete tochas de fogo, que são os sete espíritos de Deus. Percebam a conexão. Sete tochas de fogo, sete espíritos de Deus. Agora, em Apocalipse 5, 6, encontramos outra descrição crucial. Então vi um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha sete chifres, bem como os sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Notaram a repetição? Sete olhos, sete espíritos. Vamos usar o método comparativo de estudo da palavra. Imaginem uma tabela. De um lado temos sete tochas de fogo e sete olhos do cordeiro. Do outro, sete espíritos de Deus. O que isso nos diz? Os olhos do Senhor não são apenas olhos. São tochas de fogo. São o próprio Espírito de Deus em ação. Por que sete? Não é que existam sete espíritos distintos. O número sete na Bíblia representa perfeição. Completude. Em tempos apocalípticos como os nossos, o Espírito precisa intensificar sua ação. As trevas se tornam mais densas. Então precisamos de um fogo mais intenso. Agora imagine-se diante do Senhor. Ele está andando entre os candeeiros de ouro, as igrejas, e seus olhos estão fixos em você. São sete olhos ardentes como tochas, prontos para examinar cada canto do seu ser. Assustador? Talvez. Necessário? Absolutamente. Lembram daquela canção infantil? Cuidado olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Hoje, não estamos cantando para crianças. É um alerta para nós, adultos, enfrentando as batalhas diárias da fé. O Senhor está dizendo, olhe para mim. Você tem coragem de sustentar esse olhar? Quando seus olhos se encontram com os dele, prepare-se. Aqueles sete olhos são como holofotes espirituais, iluminando cada canto escuro do seu coração. Primeira função desses olhos, iluminar. Eles vão mostrar onde estão as distrações que tiraram você do foco de Cristo e da vida da igreja. É um processo doloroso, mas necessário. Deixem-me contar uma história. Semanas atrás enfrentamos um problema sério. Tivemos uma infestação de escorpiões. Tentamos de tudo. Criar galinhas, gatos. Mas sabem o que realmente resolveu? Fogo. Nosso serviço de jardinagem explicou. Havia muito mato, muitas folhas secas. Levantando as folhas, encontramos escorpiões por toda parte. A única solução era queimar. Com licença do Ibama, é claro. Esperamos o vento soprar na direção certa. E atiamos fogo. Irmãos, seu coração pode estar como aquele terreno. Cheio de mato seco, folhas mortas e escorpiões espirituais se escondendo. O Senhor pergunta, posso queimar? Você tem coragem de dizer sim? Não será fácil. Vai doer. Mas quando o fogo passar, algo maravilhoso acontecerá. Aqueles mesmos olhos que queimaram olharão para você com um amor indescritível. É como olhar entre dois apaixonados. Minha esposa está me olhar assim. Até hoje, quando ela me olha daquele jeito especial, meu coração derrete. Estou mais apaixonado por ela hoje do que no dia do nosso casamento. O Senhor quer olhar para você assim, com seus sete olhos de amor. Ele quer infundir em você um novo amor. Amor por Deus, amor pelas pessoas, amor pelo Evangelho. Quando esse fogo te consumir, pregar a palavra não será mais um peso, mas uma paixão ardente. Segunda função desses olhos. Purificar. É isso que o Senhor oferece hoje. Um encontro transformador no meio do fogo. Terceira função. Energizar. Após a purificação, vem o poder. O fogo do Espírito não apenas limpa, mas também capacita. Você será como uma tocha viva, ardendo com o amor e o poder de Deus. Estamos em tribulação, é verdade. Lutamos para edificar a igreja e o inimigo ataca. Mas lembre-se, estamos no reino e na perseverança. Não é uma corridinha. É uma maratona espiritual. O Cordeiro que foi morto tem sete chifres e sete olhos. Poder e visão perfeitos. Ele enxerga tudo, em todo lugar. Nada escapa ao seu olhar. Isso deveria nos assustar? Não. Deve nos confortar. Porque esses olhos não são de um juiz impiedoso, mas de um noivo apaixonado. Ele quer purificar sua noiva, a igreja. Quer torná-la gloriosa, sem mancha nem ruga. Então, o que você fará diante desses olhos de fogo? Vai se esconder como Adão no jardim? Ou vai se expor voluntariamente ao fogo purificador? Não tema o processo. Abrace-o. Porque do outro lado desse fogo você encontrará um amor mais profundo, uma fé mais forte e um propósito mais claro. Os sete olhos do Cordeiro são também as sete tochas do Espírito. Eles iluminam, purificam e energizam. São a resposta de Deus para os desafios dos últimos dias. Você quer esse fogo? Quer essa visão clara? Quer esse amor ardente? Então olhe para o Cordeiro. Sustente o olhar. Deixe que seus olhos de fogo penetrem sua alma. Não desvie o olhar quando as coisas ficarem desconfortáveis. É no desconforto que o crescimento acontece. É na fornalha que o ouro é refinado. Lembre-se. Esses olhos viram você antes da fundação do mundo. Eles o seguiram através de cada momento da sua vida. Conhecem cada ferida, cada cicatriz, cada sonho quebrado. E ainda assim, ardem de amor por você. Um amor feroz, purificador, transformador. Um amor que não aceita menos que o melhor para você. Então, neste momento, faça uma escolha. Abra seu coração para esses olhos de fogo. Diga como Isaías. Eis-me aqui. Envia-me. Permita que o fogo do céu caia sobre o altar da sua vida. Porque quando esses olhos terminarem sua obra em você, você será como uma tocha viva, uma luz brilhante num mundo escuro, um portador da glória de Deus. Os tempos são difíceis, é verdade. Mas o fogo do espírito é mais forte que qualquer escuridão. E esse fogo quer arder em você, através de você. Você está pronto para ser consumido por esse amor ardente? Pronto para se tornar os olhos de Cristo para um mundo que perece? Pronto para carregar o fogo do avivamento para sua geração? O Cordeiro espera sua resposta. Seus olhos de fogo estão fixos em você. O que você dirá, irmãos? Não podemos mais viver uma vida cristã morna. Os tempos são urgentes. O Senhor está chamando sua igreja para um novo nível de intimidade e poder. Imagine-se como um carvão. Sozinho, você esfria rapidamente. Mas colocado junto com outros carvões ardentes, o fogo se intensifica. É assim que devemos viver na igreja. Ardendo juntos, mantendo o fogo aceso. Os olhos de fogo do Senhor querem fazer de você uma chama viva. Não para seu próprio benefício, mas para incendiar outros. Para levar o fogo do avivamento às nações. Lembre-se, o fogo sempre atrai. Quando Moisés viu a sarça ardente, ele se aproximou. Quando o fogo de Deus arder em você, as pessoas serão atraídas. Elas verão algo diferente, algo sobrenatural. Mas cuidado. O fogo também consome. Se houver áreas em sua vida que você não quer entregar, o fogo as revelará. Não resista ao processo de purificação. É doloroso, mas necessário. Os olhos de fogo do Senhor são misericordiosos. Eles não apenas expõem, mas também curam. Como o carvão ardente que tocou os lábios de Isaías, purificando-o. Assim o Senhor quer tocar cada área da sua vida. E quando esse fogo arder em você, você verá o mundo de forma diferente. Terá os olhos do Cordeiro. Olhos de compaixão. Olhos que enxergam as necessidades ao seu redor. Não se contente com menos. Não aceite uma vida cristã medíocre. O Senhor está oferecendo o seu fogo hoje. Você vai recebê-lo? Lembre-se. Os olhos do Senhor percorrem toda a terra. Ele está procurando por corações totalmente dedicados a Ele. Corações dispostos a arder por sua causa. Que possamos ser como João em Pátimos. Prontos para receber a revelação, mesmo em meio à tribulação. Que possamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir o que o Espírito está dizendo às igrejas. O Apocalipse não é apenas um livro de juízo. É um livro de revelação. A revelação de Jesus Cristo. E essa revelação quer se tornar realidade em sua vida hoje. Os olhos de fogo do Senhor estão sobre você agora. Ele vê seu potencial. Ele conhece seu chamado. Ele quer acender em você um fogo que nada nem ninguém poderá apagar. Então, irmãos, o que faremos? Vamos nos esconder ou vamos nos expor a esse olhar ardente? Vamos fugir do fogo ou vamos mergulhar nele? A escolha é sua. Mas lembre-se, um encontro com os olhos de fogo do Senhor mudará sua vida para sempre. Você nunca mais será o mesmo. Que o Senhor dos olhos de fogo toque cada um de nós hoje. Que Ele acenda em nós um fogo que consuma tudo o que não é dEle. E que esse fogo se espalhe, de coração em coração, até que o mundo inteiro veja a glória do Cordeiro.